Bem-vindos a mais um episódio do Sapateada, podcast da Zilin sobre marcas portuguesas. As minhas convidadas de hoje são a Francisca e a Rita, duas das quatro fundadoras da AIDA Home Living, uma marca de homeware e de tableware, inicialmente até tableware e depois é que passou para artigos de casa. Bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada a nós pelo convite. A marca AIDA tem assim um carinho e um peso no vosso coração muito especial porque é uma homenagem à vossa avó. Vocês são quatro primas que se juntaram nesta empareitada. Como é que tudo começou? Vou dirigir as perguntas para ser mais fácil. Rita, como é que começou esta ideia de criarem uma marca textil? As quatro. As quatro. Pronto, isto foi um bocadinho, ou seja, eu estava no primeiro ano de mestrado, no segundo semestre e eu valia um espaço de férias um bocado alargado em que, ou seja, foi ali no fim do confinamento, no fim do Covid vá, que tinha muito tempo livre e tentei de alguma forma dar alguma utilidade ao meu tempo livre e perceber se tinha alguma ideia que pudesse funcionar para criar uma marca, para desenvolver alguma coisa minha. Sempre fui muito empreendedora, sempre estive envolvida nesse tipo de projetos e gostei e vi uma oportunidade de convidar as minhas primas para se juntarem e para criarmos uma marca. Não foi logo desde o início definido que ia ser textil de medo? Sim. Logo no início não começámos com essa ideia, até foi mais depois de uma conversa, depois de nos juntarmos que percebemos. O que é que faz sentido nós criarmos? Sim, a Rita tinha a ideia de alguma coisa de casa. Sim. E depois, nós temos um bocadinho a paixão pelas mesas e por reunir as pessoas à volta da mesa, receber, porque no fundo a nossa família é muito grande, nós somos 80 pessoas num Natal, digamos. Então nós sempre gostamos... Porque a vossa avó teve 15 filhos. Sim. Exatamente. Então nós sempre gostamos de, sempre tivemos habituadas a uma mesa bem posta, tudo direitinho e começámos a pensar, nós gostamos disto, nós gostamos de pôr mesas, nós gostamos de receber bem, vamos começar. Na altura o mercado ainda não estava muito saturado como está hoje. Sim, nós vimos ali uma oportunidade de criarmos, já existia, claro que já existia marcas com individuais, ninguém inventou a roda, a roda já está inventada, mas... Marcas portuguesas, digo eu. Portuguesas, sim, e com assim, mais gosto, mais... Ao detalhe. Não sei, mais ao detalhe, não é? Sim, sim. E pronto, vimos aí uma oportunidade, começamos por criar individuais, depois introduzimos também os jogos na aposentos do jogo... E com a personalização logo, não foi? Sim, começamos logo com o Natal, acho que foi para o Natal. Sim, mas foi logo nos inícios, começamos a personalizar com os nomes, é uma coisa que as pessoas adoram, personalizar tudo. Exato, nós vimos que as pessoas valorizam. Ah, e não fazem personalização e nós, se calhar até fazemos. Certo. As pessoas gostam muito de personalizar com o nome das pessoas, mesmo para oferecer e tudo mais, e cada vez vamos introduzindo mais artigos personalizados, porque no fundo é um bocadinho o nosso forte e a nossa imagem de marca inicial, digamos. E pronto, depois tudo começou aí e começámos com mesa, no início, mesa, individuais, toalhas... Pois, para as toalhas e as toalhas... Mas se vocês estão ligadas ao texto de alguma forma, como é que nasce essa... É assim, no fundo, como é que começam a... Quem conhece Guimarães sabe que Guimarães é o cluster do textil, ou seja, tudo o que seja textil, é lá, por isso. Sim, fez todo o sentido, claro, naquilo que criamos, temos as pessoas à nossa beira. Nós no início começámos por visitar também um bocadinho para aprender e para perceber um bocadinho do textil, a Inês já trabalhava no textil, já tem experiência, sim, a Inês já tem experiência, e a Joana também, que também trabalhou numa empresa de textil logo no início. Então nós começámos por visitar tudo, que era fornecedores de tecidos, armazéns de tecidos, fábricas, visitámos tudo para ver um bocadinho de tudo, depois começámos a visitar fábricas a sério também para perceber um bocadinho do procedimento, como é que tudo se desenvolve, e depois... Eu sempre, tipo assim, um bichinho, o meu pai é texto, ele não tem nada a ver com casa, mas eu sempre cresci um bocadinho ligada às fábricas e ele tem mesmo produção, tem mesmo tudo dentro de portas, ou seja, sempre andei um bocadinho... Mas dentro de que área, não da área de... Não, o meu pai é texto de merchandising. Ok. Mas tem os teares, tem a produção e sempre andei um bocadinho envolvida nisso, ou seja, sempre que preciso de algum conselho ou alguma coisa, está à distância de uma chamada, ou seja, sempre põe um carinho por isso, sim. E como é que nasce, no fundo, a primeira coleção? Vocês começaram a desenhar os produtos, no fundo, não sei se começaram logo, mas com o aproveitamento de materiais das fábricas, com... Isso foi o nosso início, porque quem está dentro desta área vai perceber o que nós vamos dizer. Quem está a começar um negócio. É muito difícil trabalhar com quantidades pequenas, e quantidades pequenas são quantidades mesmo pequenas, ou seja, nós não conseguíamos ir a um fornecedor e comprar, sei lá, 50 metros, por isso tivemos que pôr mais a obra e descobrir como é que íamos... Nós queríamos fazer, tinha que haver uma solução. A solução foi começar por aí. Hoje em dia já está fora da questão. Hoje em dia, sim, está fora da questão. Até por todas as questões de qualidade, aproveitamentos, tudo. Clientes queiram repetir pedidos, manter uma coerência, ter seguimento dos produtos, porque ali só conseguíamos trabalhar com espécies de coleções cápsula. E aqui as coisas têm um seguimento. Claro, porque têm quantidades limitadas. Exato. Inclusive tinham que reinventar a seguir a outra cor, a permitir. Era o processo ao contrário. Às vezes tentamos sempre lançar um produto ou outro, que seja, de estudantes de fábricas dali da zona, ou mesmo nossas coleções de clientes nossos, de private label, tentamos sempre aproveitar e dar esse destaque que não deitamos, no fundo, nada fora, que é tudo reaproveitado, mas hoje em dia as nossas coleções já seguem todas por... Sim, mas, por exemplo, se for, se queremos voltar um bocadinho a essa parte do reaproveitamento, que é muito interessante, o nosso packaging. Ou seja, não os laços que têm a marca da AIDA, os laços que as pessoas recebem nas encomendas com umas cores diferentes são ré, não é ré, não sei. Exato, são ré, excedentes de fitas que nós também, quando vamos aos nossos fornecedores, eles têm lá esses excedentes. E nós trazemos, e as nossas tuto bags, que nós oferecemos em compras superiores a um X valor, também são um reaproveitamento. Ou seja, as pessoas adoram aquilo. Exato. Se calhar até nem sabem que é um excedente. Sim, mas valorizam e quando souberem, eventualmente até valorizam mais. Sim, e às vezes lá, nós temos necessários de quantidade limitada, uma edição cápsula também, que são excedentes. Nós tentamos ter sempre alguma coisa, algum artigo que seja de um excedente. Sim, para no fundo também tornar a produção mais responsável. Exatamente, sim. Então, nascem os individuais, os guardanapes e como é que depois começa a evolução do portfólio, que hoje já é bastante variado. Sim. Nós percebemos que as pessoas tinham muita dificuldade em arranjar também toalhas por medida para a sua mesa. Ou que nem sabem que medida é que precisam. Então, hoje em dia as pessoas procuram-nos muito por, eu preciso de uma toalha para a minha mesa, a minha mesa tem esta medida, o que é que vocês acham, o que é que vocês me aconselham e compram sem qualquer tipo de trabalho, de cabeça, de pensar como é que, se eu quero mais comprida, se quero mais curta, não. Dizem exatamente a medida e nós dizemos, olha, para a sua mesa o normal é isto. E a pessoa, ok, compra e sentimos muito que não havia isso, não havia essa oferta e as pessoas procuram muito isso em nós. É muita gente que hoje em dia faz mesas por medida para salas específicas e duas pessoas à cabeceira, já são coisas que não existem, ou seja, já é uma referência. Essa necessidade também específica de toalhas específicas. Exatamente, por medida. E depois fomos para a decoração em si, fomos escalando, começámos a entrar no private label também. Como é que nasceu esse segmento que hoje representa uma parte significativa do vosso negócio? Exatamente. Sim, nós começámos por solidificar bem a marca. Sim. Começámos a crescer muito no nosso país, expandimos para o país vizinho, para a Espanha. Hoje conseguimos dizer que o nosso mercado é 50-50, consumido ao final. Sim, temos a dizer, sim. E depois começámos a fazer revenda da nossa própria marca. Certo. Também fazemos para o mundo inteiro, revenda da nossa marca, principalmente Portugal e Espanha são os principais para já mercados. Mas já vendemos para o resto da Europa, América, muito... Restaurantes, hotéis... Sim, essa questão do private label começou um bocadinho por as pessoas questionarem. Ou seja, nós apresentamos a marca Aida e a questão é, mas vocês também fazem com a minha marca? E nós fazemos. Sim. Mas a revenda que a Francisco está a falar é a marca própria. É a marca própria. Sim, sim. Nós vendemos muito a nossa marca para vários países como a República Dominicana, Estados Unidos... Mas e lojas ou hotéis? Lojas. O hotéis e restaurantes que cheiam a private label? Sim, lojas. Lojas físicas, sim. Sim. Compram a nossa marca. E depois nós fazemos também private label para lojas que querem desenvolver as suas próprias coleções. Ou mesmo a uma marca, que até seja uma marca, por exemplo, já fazemos para uma marca de pratos, que sentiu a necessidade de introduzir o têxtil e perguntou se nós faríamos o têxtil dela e passamos a fazer a produção do têxtil dela. Sim, é um mundo depois, não é? É um mundo antes de descobrir o final. Sim, porque nós fazemos muita coisa, mas os clientes têm sempre novas ideias e nós, de termos a facilidade, nós criamos as nossas peças praticamente do zero, ou seja, nós vamos aos nossos fornecedores, apresentamos o que o cliente quer e fica uma coisa totalmente ao gosto dela, ou seja, foi feita por nós, mas é com a etiqueta dele. A ideia dele? Sim, personalizada a imagem da marca do cliente. A ideia dele, sim, isso permite muito que o negócio crescem, sim. Sem dúvida, com muito mais flexibilidade. Acompanha o crescimento da AIDA e acompanha o crescimento que produzimos para outras marcas. Nós dizemos sempre que temos três vertentes, que é a nossa marca, o que nós fazemos para as outras marcas, o private label e a questão dos eventos. Não sei se de algum momento já íamos falar sobre isso. Não, já íamos falar sobre isso. Ok. Vamos começar já. Ok. Podemos agarrar já no tema. A questão dos eventos nasceu quando criamos os guardanapos personalizados. Ah, eu vi que vocês têm os guardanapos personalizados, a minha amiga vai casar. Sim, tudo começou com a Inês Eugênio de Almeida. Sim, que é uma pessoa que temos um carinho especial desde o início. E a amiga ia casar e começou. O que é que vocês acham desta ideia? Nós, sim, fazemos. Vamos, é uma ideia gira. Os nossos produtores fazem, porque hoje em dia é muito difícil arranjar um... Porque aquilo é, cada guardanapo tem um A, o outro tem um B, o outro tem um C, não é? Ou um nome, sim. Não é uma produção seguida. São nomes todos diferentes, todos feitos um a um. Mesmo que seja um bordado à máquina, é uma coisa que exige bastante trabalho e dedicação. Sim. Sim, manual, não é? Quer dizer, manual no sentido individual. Não é feitável, não? Sim, mas a máquina faz uma peça de cada vez. Tu começou com a Inês, como já dissemos, e depois foi escalando. Sim, utilizamos as fotografias desse evento, começamos a fazer publicidade a isso. Vimos que era realmente uma falha do mercado em Portugal, esse tipo de artigo. E depois tínhamos quase influências também a pedir-nos, parceria, e começamos com essas parcerias. E depois? Tanto casamentos de influências, como eventos de marcas, como mais, que ideias assim de personalização. Foi mesmo o casamento das influências e os eventos das marcas, restaurantes também. Sim, restaurantes é um mundo... Quando querem fazer assim um evento mais diferente ou oferecer um inimigo a um cliente mais personalizado, fazem connosco os personalizados. Foi uma coisa que também nos fez crescer muito, foi a questão dos eventos e a questão de trabalharmos com influencers que faziam esses eventos. Sim, nós fizemos o casamento da Marta Lozano, que é espanhola, uma influência espanhola, que também nos fez crescer imenso. E o casamento já foi cá, foi para há dois anos. E ainda hoje recebemos a fotografia a dizer, eu vi os vossos coordenados no casamento da Marta, fazem-me iguais? Sim, fazemos. Mas voltando um bocadinho atrás, estamos aqui a dizer que a marca é a Aida e a Aida e que a inspiração é na avó, mas não, não fechámos o assunto. A avó é... A avó é... A avó é... A avó é... Sim. Sim, certo. E este hábito de estar à mesa e de proporcionar grandes memórias boas à mesa, foi um bocadinho o lugar que a vossa avó vos deixou? Sim, foi. Foi a nossa avó que nos deu esta grande família. Que vos transmite. Sim. Mas no fundo, eu li numa entrevista que vocês, este prazer de estar à mesa e estas memórias criadas... Veio tudo a família. Nós sempre tivemos vários programas, nós cresciamos com, olha, agora vamos fazer um fim de semana, vamos para fora. Ora, ora, agora vamos comemorar não sei o quê. Tipo, nós tínhamos um passeio de família anual que íamos todos passar um fim de semana a uma casa que o nosso avó teve em Vila Real, ou seja... E era um evento de família e quem nos proporcionou esses eventos de família foi a nossa avó que criou essa família. Não muito o facto de a avó proporcionar as refeições à mesa e todos juntos, não foi muito daí a origem da Aida, foi nós termos quatro primas e queríamos encontrar uma coisa que ligasse as quatro. E nós falámos, a ideia do Aida até surgiu logo no início e nós pensámos, mas não sei se Aida só assim também, não sei o quê, vamos ter mais ideias. Há uma coisa que nos una. E voltámos sempre ao Aida, ao Aida, ao Aida, e pronto, soa bem, faz sentido, Aida que há, Aida Home Living. E tem uma história do que estar a inventar um nome sem qualquer tipo de história. E sempre tem a romantismo um bocadinho a coisa. E nós crescemos com eventos e convívios, até mais isso, convívios. Nós sempre tivemos muitos convívios, mesmo na pandemia, nós dizemos muitas vezes, nós não sentimos a pandemia. Que sorte. Nós morámos todos juntos. Nós, é uma quinta, digamos, e dentro da quinta há dez casas, cada irmão tem uma casa. E depois nós, no fundo, juntávamos um bocadinho, olha, hoje vamos almoçar, hoje vamos jantar, olha, hoje vamos dar o passeio dentro da casa, porque a quinta é grande. Olha, hoje vamos jogar cartas à tarde. Que maravilha. Ou seja, hoje vamos beber um copinho de vinho, ou seja, houve sempre convívio, e acho que é isto muito, os valores que nos passam, da marca, que nós queremos passar às pessoas, aos nossos pais, acho que é um bocadinho isso. Ou seja, que os nossos artigos também proporcionem às outras pessoas os momentos à mesa e as memórias que nós crescemos com, ou seja, se calhar as pessoas até compram os nossos artigos e nem iriam fazer um jantar, um almoço ou um lanche e compraram aquilo. Eles têm tanto gosto por montar a mesa que ou compraram que até organizam um almoço, organizam um jantar e criam ali uma coisa que... As pessoas na pandemia começaram a dar muito mais valor à casa e aos artigos de casa e a valorizar estes momentos. Viraram-se mais para dentro. E nós entramos mesmo na onda, foi em 21. Sim, as pessoas viraram-se mais para dentro e a valorizar estes momentos. E acho que agora há uma preocupação em receber bem e em receber mais quem realmente gostamos em casa. Também tínhamos de tirar alguma coisa boa daquela altura. Eu acho que isso foi o apoiar as marcas portuguesas, sem dúvida. Nascimento de muitas marcas, eu não sei, é uma delas. E dar mais valor ao tempo em casa e à família e aos convívio. É verdade. E nós entramos nessas três coisas. Entraram nessa onda. Voltando ao private label e a todos os clientes que foram recebendo. Vocês, entretanto, fizeram, foram recentemente já pela segunda vez, à Maisonha Objema. Foi uma feira super importante na área da decoração. E já é a segunda vez. Como é que, no fundo, já tinham clientes internacionais e fizeram a primeira edição da feira e agora à segunda. Como é que foi esta experiência? O que é que sentiram e como é que vêm esta experiência? Já com alguns clientes, mas que ajudou a angriar mais? Estas feiras são super importantes para nós estabelecermos e fortalecermos a relação com os nossos clientes. Porque nós podemos ter um cliente na República Dominicana e nunca ouvimos. E os clientes aproveitam estas alturas, que é as alturas que na Europa há muitas feiras, para visitar e conhecermos. E isso, fortalecer as relações é muito importante. Mesmo que o cliente não venha à feira fazer a compra naquele momento, conhecê-lo e é muito importante. E nós sentimos muito isso. Conhecemos muitos clientes ao vivo, neste caso. E fortalecemos relações com eles e conhecemos muitos outros, fazemos muitos contactos muito interessantes. Isso é muito importante para o crescimento da marca. E mais clientes que são lojas que vos compram um produto para venderem nas lojas, mais clientes de private level, sentiram diferença no tipo de cliente? É assim, nós temos muita abordagem de lojas que querem... Comprar produto. Porque comprar o produto mesmo, isso para nós é ótimo. Porque é levar à idade em fronteira, noutros países, e acaba por ser uma mantra em qualquer sítio que não se desejamos. Pois há lojas que nós contactamos e falámos por telefone que até estão resistentes na compra porque querem testar a qualidade e depois chegam ali à feira, tocam e compram na hora. O que é muito bom. As pessoas que também querem tocar, perceber as qualidades, os tipos de qualidades de sítio que nós usamos, como é que é o bordado. É outro contacto, totalmente diferente. O nosso processo de começarmos a fazer a feira, nós vamos visitar primeiro. Nós vamos muito de primeira para a parte real. Sem dúvida. E depois entrar. Ou seja, fomos há um ano visitar, vimos que fazia todo sentido para nós participares, analisamos onde é que fazia sentido nós encaixarmos, se havia a concorrência, se não havia, fomos falando, se corria bem, se não corria, tínhamos já um feedback montado, do janeiro passado, em setembro participamos. Aumentaram a gama de produto? Aumentamos a gama, nós já levámos cama na edição de setembro, foi um bocadinho, o lançamento foi por aí. E agora já conseguimos pôr uma cama no nosso stand e realmente a recepção foi incrível. As pessoas passavam, olhavam, ah, isto parece, tipo, parece se tinha, aquilo nem é se tinha, é um altão percal, é ótimo, mas as pessoas viam e diziam, aí que boa qualidade, olha. Depois nós tínhamos uma coisa no stand que dizia Made in Portugal, isso é um selo, é uma, só o Made in Portugal é uma marca para qualquer tipo de marca que vai aportar em Portugal. Isso sim, ou seja, já vendo, já vendo por si só, até, as pessoas até vinham de qualquer direção, porque aquilo tem assim vários corredores, e bastava verem a inscrição que nós tínhamos em cima, vendo, e as pessoas paravam. E iam olhar, e posso tocar, e posso ver, não sei o que, e, ou seja, esta feira abre-nos muito a pessoas que nós até poderíamos alcançar a partir do online, contactá-las, mas o facto delas irem lá, conhecerem, visitarem, e até viram que nós íamos, e foram lá pessoalmente, e conheceram-nos em setembro, e depois voltaram em janeiro, só em janeiro é que fizeram a compra, porque as pessoas, as marcas e as lojas, precisam de perceber que a quem eles vão comprar é alguém que tem consistência, e que conseguiu manter-se, e conseguiu continuar, e nós aumentamos o stand, ou seja, as pessoas ficam sempre com uma percepção que, olha, ai, da outra vez, é desta vez que eu vou fazer a compra. E tivemos vários clientes que vieram, já tive conversas em setembro, mas fiquei a pensar, e é agora, vamos lá fazer encomendas. Aquilo as pessoas fazem mesmo encomendas na hora, as pessoas fecham as coisas na hora, e trocamos contactos, aquilo é um scan de um QR Code do banner que as pessoas levam, ou seja, uma pessoa reúne ali imensos contactos, para depois fazer recontacto, para o futuro, e depois disso a marca fica na plataforma da feira, o facto de ir à feira é uma... É uma montra para o mundo. É uma montra para o mundo, sim. Não são só uma marca, não são só, não vendem só individuais e guardar apps, elas são mesmo, vão mesmo a uma feira apresentar a marca delas, o produto delas, que são capazes de fazer para outras marcas, são capazes de vender para lojas, e... Ótimo. É uma validação também no mercado. É mesmo a validação, sem dúvida, sim. Entretanto, começaram online, mas decidiram que o espaço físico e de encontro que estão a dizer, dessa necessidade de tocar e de ver ao vivo, abriram um showroom. Como é que foi esta vontade de abrir um espaço ao público? Porque não é uma loja aberta ao público, segundo percebi. Sim, só por marcação. É por marcação. Como é que funciona e que tipo de cliente é que recebem no showroom? Nós sentimos a necessidade de criar o showroom, principalmente, mais uma vez, para clientes private label e clientes de lojas. Sim. Porque havia, as pessoas às vezes chegavam lá a querer ver as coleções. Vinha muito espanhóis que tinham lojas. Nós uma vez recebemos um cliente da República Dominicana que tinha uma loja, e nós, do México também, nós. Isto não está nada apresentável para receber uma pessoa, para ter uma reunião. Nós nem era muito o cliente final, era até mais uma reunião. Sim, clientes empresariais. Sim, não era nada apresentável. E nós, olha, vamos fazer um showroom, vamos juntar os dois em um, vamos fazer uma loja, porque sentimos que cada vez mais as pessoas procuram-nos para vir ver os nossos produtos ao vivo, perguntam onde é que estão os nossos produtos. e depois temos a vertente também de private label, clientes de lojas, podem vir aqui e escolher as coleções tudo direitinho, com uma boa apresentação, que no fundo é uma montra da nossa marca, a nossa imagem de marca, a nossa... Sim, nós tentamos, nós idealizamos o showroom como sempre a imagem da Aida, ou seja, nós queríamos fazer uma coisa que espelhasse a Aida, ou seja, daí que nós temos os padrões, temos, tínhamos que ter uma mesa, tínhamos que ter os individuais pendurados, tínhamos que ter os nossos artigos de decoração, e agora toda a gente que vê alguma coisa nossa, e nós conseguimos criar mesmo uma identidade para a marca, alguém que veja uma coisa nossa já consegue dizer que é a área, e era isso, era essa a imagem que nós queríamos criar no nosso showroom. Sem dúvida, sim, às vezes aparecem clientes no mercado de stylist que dizem, eu vi isto numa loja, e eu acho que é vosso, que eu vi no online, tiro um print e diz, olha, eu acho que é vosso, tem mesmo um ar de ser vosso, e é muito engraçado, e mesmo nós estamos em lojas que criam, que fazem os seus próprios modelos, e às vezes ligam a dizer, olha, Francisco, os meus clientes estão aqui e dizem logo isto é Aida, isto tem a minha etiqueta. E rímo-nos, não é? Tipo, isso é bom, é sinal que as pessoas já nos conhecem. Sem dúvida, é um retorno espetacular. Longe, sem ver muita coisa, e mesmo com outra etiqueta, já dizem, ou isto é Aida, ou é muito parecido com a Aida, são eles que fazem. Isso é muito bom, sem dúvida. E pronto, e nós abrimos o showroom, fizemos um evento com influencers, agora no Natal. Exatamente, nós aproveitamos o evento para fazermos também a grande abertura do showroom. Para anunciar que íamos abrir o showroom, na altura do Natal também é uma altura que muito cliente procura a loja, e procura ver, e tocar, e escolher. E recebemos uns clientes do país inteiro, podemos dizer, de Espanha, o que apanham ali os feriados de Espanha, e do Norte, e vêm muito lá, o tanto de passagem, e vêm a Guimarães para vos visitar. E depois vão para Lisboa, ou para o Porto, mas é muito engraçado. E como é que é o processo criativo? Porque vocês têm quatro coleções anuais. Sim, mais ou menos quatro. Nós vamos deslizando coisas, nós vamos aproveitando também as datas festivas. Temos uns temas específicos, sim. Mas como é que são criadas estas coleções, e como é que é o processo criativo? Nós reunimos as ideias de tudo o que nós gostamos. Reunimos várias ideias, a pesquisa, as inspirações. E depois, os nossos fornecedores têm designers que nos ajudam, depois a transformar as nossas ideias, as nossas criações. Sim, nós temos, tem 10 anos, nós dizemos, óh, gostámos deste assim, gostámos mais desta cor, e no fundo eles transformam. Montam as coleções com os fornecedores. Exatamente, com os nossos fornecedores, e como é que gostámos, todos os baixos textos, experiências. Nós vamos sempre tentando ver o que é que o cliente gosta. Até lançamos um produto, que para nós é uma coisa que vai funcionar super bem, introduzimos aquele produto e não funcionou assim também. Ou seja, vamos mudar a cor, vamos mudar alguma coisa. Nós lançamos 4 coleções por ano, mais ou menos. Temos a Páscoa, o Verão... Natal. Pronto, sim, outono, Natal. Mas o nosso forte, principalmente, são guardanapos bordados. As pessoas deliram com os nossos guardanapos. No Natal é... O soldadinho de chumbo. Sim, tudo. Nós já tentámos tirar, às vezes tentámos tirar o soldadinho, porque já foi o segundo ano, o terceiro. O terceiro, o soldadinho, vem desde 2021. Sim, que já o temos e tentámos tirar, mas há sempre pessoas a dizer eu quero aumentar os meus guardanapos, quero mais, vocês podem fazer. Nós, pronto, vamos tentar reinventar o soldadinho noutro modelo de guardanapo, mas vamos mantê-lo. E pronto, é um bocadinho assim. E depois levarmos os bordados de Natal, tentámos fazer, criar um de Páscoa, e depois um de Verão e os de Outono. Sim, nós tentamos também aproveitar um bocadinho as épocas que eu estava a dizer ao pecado, agora ao dia dos namorados, introduzimos uns guardanapos com os corações, vem agora a Páscoa os guardanapos com o coelho. Com motivos. Nós fizemos os guardanapos com motivos, sim. Porque as pessoas gostam muito disso, gostam muito dos bordadinhos e... Isso também já funciona um bocadinho como imagem de uma arcadaire. Sim. Os guardanapos com os bordados. Com motivos. Sim. As pessoas gostam muito... Para fazer minhas artísticas. Sim, exatamente, sem dúvida. E é o nosso forte, digamos. É o que nos distingue também, é um dos pontos, é os guardanapos bordados. E a produção é toda em Guimarães? Hoje fazem tudo em Guimarães? Acho que hoje e desde o início. E a parte dos bordados também? Tudo em Guimarães, tudo a 10 minutos. Pessoas que trabalham connosco desde o início. Sim. Que acreditaram no nosso potencial. Mais uma vez, é difícil trabalhar com pessoas que façam 60 peças bordadas. Sim. Às vezes os mínimos são 200, 500. Ou seja, foi uma pessoa que acreditou em nós desde o início. Foi um arranque difícil, não é? Sempre depositou muito potencial em nós e nos acompanhou. Todos, acho que todos. E nos ajuda muito no design. Exato, todos. Sim, nós no fundo, nos fornecedores, somos conhecidos por as miúdas. As miúdas. Chegam lá e fazem assim, fazem assim, fazem assim, entram por lá dentro. As aires. Nós gostamos de ir mesmo, ou seja, entrar e ver as coisas a acontecer, ir ver o que é que estão a bordar e ir ao corte, ir a comprar os tecidos e vamos lá e tocamos e vemos tudo. Acho que no fundo, eles, no fundo, digo que as carinhas são alunos com carinho, não digo filhas, mas como familiares e acho que estão orgulhosos do nosso esforço, os próprios demonstram e quando nós dizemos urgências, elas já vêm levar a ser as coisas urgências. É para passar cobrar uma taxa com uma farmácia, da urgência. Eu acho que acreditam em nós, acreditam no nosso potencial. Isso é muito bom, sentir que também gostam de nós, que nos apoiam, mesmo quando nós vamos a feiras e tudo, estão dispostos a mover este mundo e o outro para fazer todo o tipo de amostras, para satisfazer os nossos clientes. Eles desdobram, se fazem tudo o que for possível, se for preciso, trabalham de noite. Isso é muito bom. E dizem mesmo, dá-nos gosto, dá-nos gosto de trabalhar nas vossas coisas, porque também vemos que vocês também vendem as coisas com gosto. E quem acompanha desde o início, começamos com 60 peças e agora fazemos 500 peças, ou fazemos mil peças, ou seja, a diferença do crescimento é notória e trabalhar com pessoas mesmo desde o início, ou seja, dois anos e meio depois, e não é assim tanto tempo. Claro, mas é muito gratificante para vocês e para eles. É muito gratificante, tanto para nós como para eles. Claro, é um trabalho de equipa que eles também se revêm e também têm esse gozo, não dúvida. Nestes dois anos e meio de vida de marca, que como a Rida estava a dizer, não é assim tanto, mas já é muito pelo crescimento rápido que tiveram, qual foi assim o maior desafio ou o momento mais difícil que tiveram que enfrentar? Ok. Desafio, momento difícil, não sei se eu até diria que é mesmo o desafio, se calhar foi este evento que fizeram. Sim, não precisa ser um momento difícil, até vocês podem ter encarado com o VESA e terem dado a volta, mas assim o momento... Um marcante foi quando nós fomos à nossa primeira feira internacional, que foi a Maison, nós estávamos nervosas, não sabemos como é que aquilo ia correr, sempre recebemos muitas visitas, sempre otimistas, nós fomos sempre muito otimistas. Pronto, acho que foi um momento marcante, é uma viragem de marca, digamos, as pessoas começam-nos a ver com outros olhos e começam a acreditar mais em nós, já deixámos de ser as miúdas que vendem paninhos e começámos a ser uma marca. E às vezes as pessoas ainda vêm com esse comentário. E a valorizar o trabalho e acho que foi um esforço muito grande da nossa parte, não ter tudo direito, montagem de stand, idealizar um stand, idealizar coleções, perceber se aquilo vai funcionar, se as pessoas vão gostar, acho que foi muito desafiante e foi um momento marcante, acho que nunca vamos esquecer de chegar lá, agilizar o caminhão, descarregar o caminhão, montar-se, porque a primeira vez uma pessoa não sabe, não vai um bocadinho à descoberta, agora a segunda vez já é tudo de uma forma diferente, nós vamos, já no último dia já nos viemos embora, já tínhamos uma equipa de montagem, agora lá está, as coisas vão, nós vamos crescendo, vamos aprendendo e tudo vai evoluindo. Mas esse medo e esse receio, essas borboletas na barriga também é um... É um gozo enorme, claro, verá acontecer, não é? Sim, sem dúvida, nós dizemos que a semana passa a correr, os dias passam a correr, é das nove às oito da noite e não abrir e fechar de olhos, já passou, é uma semana gratificante e ver que as pessoas mesmo fora do nosso país reconhecem, reconhecem, olha a Aida, é muito bom, é sem dúvida ver pessoas da Europa, de outras partes do mundo, ver, chegarem lá e conhecerem, eu conheço a Aida, isso é muito bom, em dúvida, e às vezes valorizam muito mais que os próprios portugueses, também é... Sim, sim, é verdade, é verdade, e essa qualidade que nós temos é muito reconhecida antes de ser reconhecida cá dentro, é reconhecida, este caminho do hoje, o meio de Portugal ser realmente reconhecido, é trabalho nosso no sentido que trabalhamos com qualidade, mas é muito reconhecido por fora, porque sempre trabalhamos para marcas internacionais e cá dentro... Sim, o português parece que só acredita em nós, ou digamos na nossa marca, quando nós dizemos que produzimos para X ou para X, porque são marcas de luxo, só acreditam em nós quando dizemos isso, e às vezes não é muito bonito de ouvir, mas pronto, mas depois as pessoas vão acreditando em nós. A vida encarrega-se para o seu lugar, não é? O tempo mostra... Sim, sem dúvida, mas também é muito bom, nós recebemos muitos portugueses que dizem eu vim aqui de propósito, só para vos visitar, lhes irá lá, de passagem, eu nem vos venho comprar porque... Eu estou no outro ramo qualquer, eu compro móveis, eu sou designer, mas... Ou eu depois vou visitar, vocês iam estar aqui, vim aqui dar-me uma força aí, corra tudo embora, sim. Sim, esse espírito... E mesmo portugueses que estão lá a expor, que nos vêm dar uma força, que nos vêm dar conselhos, mesmo na primeira vez que vão-nos visitar, toda a gente a dizer venham, uma feira muito boa para vocês, isso é muito bom, sem dúvida, pessoas que podemos dizer que alguns são concorrentes, mas que gostam de ver, porque há espaço para todos, gostam de ver. E concorrência saudável, não é? Sim, as outras marcas, nós dizemos sempre que há espaço para toda a gente, nós, ou seja, nós não... para nós a concorrência nem é... tipo, deve ser sempre vista como concorrência, não é? Mas há espaço para todos, tipo, uma marca que venda ao mesmo que nós, o que é que... vamos criar ali atrito, ou vai haver, ah, vou vender mais tudo, ou estou naquela loja, não sei o que, então... também tem uma marca, também percebe. Claro. Nós dizemos sempre que há espaço para toda a gente, evitar criar atritos, aprendemos sempre uns com os outros, tipo, trocar ideias, trocar impressões. O que interessa é o nosso crescimento, e se o outro crescer também melhor. Sem dúvida. Em termos de organização, vocês as quatro estão a trabalhar hoje full time, no início eram só vocês as duas, as outras primas ainda estavam nos trabalhos delas e a dar apoio à marca, hoje estão as quatro. Como é que é... qual é que é a área que vocês acham que é mais desafiante em termos de criação de marca nacional, e com as limitações, já referiram o tema das quantidades no início, mas qual é que é a área que vocês consideram mais difícil para quem nos ouve, para quem pensa em começar um projeto, qual é que é a área que vocês acham que merece mais atenção, sendo que todas são, têm as suas particularidades, mas qual é que é a área que vocês diziam, esta parte precisa mesmo de atenção e carinho desde o primeiro minuto? Eu diria mesmo, plenamente, a gestão financeira de tudo, ou seja, fazer as coisas sempre pé não dar um passo maior que a perna, analisar sempre as coisas antes de fazer qualquer tipo de investimento que seja, qualquer passo a dar, porque no momento até pode fazer todo sentido dar aquele passo, mas analisar sempre, ou seja, será que se eu fizer isto faz sentido investir neste produto ou neste artigo, porque, por exemplo, até para nós podia-se fazer sentido introduzir outro tipo de produto, mas depois pensamos nos senãos e, sei lá, no transporte, daí até queríamos introduzir, vamos dar um exemplo, pratos, mas depois pensamos o transporte daquilo é super trabalhoso, super exigente, vale a pena já nesta altura estarmos a introduzir este artigo, se calhar ainda não, ou seja, ter uma ideia, mas refletir sempre nos custos que essa ideia acarreta e se valerá mesmo a pena. Vamos sempre pé entre pé e sem dar um passo maior que a perna, como a Rita disse, e vamos sempre percebendo as necessidades do nosso público. Exato. Cliente, sim. Sim, e acho que é o maior conselho que uma pessoa pode dar, é sempre pé entre pé, sem, porque basta um passo em falso no início para uma marca cair logo. Sim, sem dúvida, é ali passos bastante arriscados e que às vezes não são listos. Não é de arriscar, mas sempre com cautela, sim. Sim, nós na altura foi, nasceu a ideia, vamos arriscar, vamos começar com isto, vamos, ou seja, na altura... Até que nós vamos aumentando a gama dos produtos aos poucos, vamos vendo as necessidades dos nossos clientes, o que é que eles querem, por exemplo, nós no início só era só têxtil, de repente sempre que fazíamos uma mesa, sentíamos que as pessoas diziam de onde é que é o prato, de onde é a caneca, de onde é a jarra, de onde é que é tudo. Então, olha, vamos começar a introduzir jarras e aos poucos nós vamos, olha, agora são jarras, agora vão talheres, agora são talheres, tudo porque sentimos necessidade que as pessoas queriam mais e mais e mais e que nós aos poucos vamos respondendo às necessidades. E que recorressem a nós, ou seja, que não recorressem a nós só para comprar os individuais, que vissem a AIDA como um sítio onde pudessem comprar tudo para a sua casa. Para a mesa, sim. E no fundo, pôr a mesa logo toda, não é? Sim, pôr a mesa logo toda com as nossas coisas, sim. Nós sentimos, vamos sentindo cada vez mais essa necessidade e aos poucos vamos aumentando a nossa gama de produtos, sim, sem dúvida. E a parte das toalhas também, a parte de banho, que depois, que veio depois dos lençóis da cama. Veio depois do peste da mesa, não, veio antes da cama, sim, bastante antes até. Nós começamos por, lá está a mesa, depois as toalhas. Nós começamos logo com as toalhas personalizadas, veio um bocadinho logo depois de introduzirmos o personalizado. Ou seja, nós vimos num personalizado uma grande oportunidade de crescimento e de negócio. Ou seja, nós vimos que tínhamos uma coisa que não era muito comum, que é conseguir personalizar apenas uma coisa, com uma letra, e pensamos o que é que nós, dentro disto dos personalizados, podemos inserir. Inserimos as toalhas. As toalhas funcionam muito bem, tanto para pais, para os filhos, para distinguir dentro de casa, como para presente. Sem dúvida. Depois os roupões, depois os necessários, como no Natal, nós já dizíamos, eu já não consigo ver isto à minha frente, nós embrulhávamos dezenas de necessários por dia, porque as pessoas precisavam de um presente, e não é um presente qualquer, é um presente personalizado, e útil. Não é um presente caro, é um presente útil, ou seja, havia em comum, tipo aos 20, aos 22, 30, se for preciso, porque a pessoa ficava com os presentes resolvidos, ou seja, essa parte da personalização é uma coisa que permitiu à Aida crescer muito e ganhar muito reconhecimento. Nós aos poucos fomos introduzindo produtos, e vamos introduzindo produtos, as toalhas de bengos surgiram, acho que foi dos últimos artigos personalizados que surgiram, e depois introduzimos as do EB, também, do capucho, e aos poucos vamos introduzindo artigos personalizados. Quais é que são os próximos passos da Aida? Para onde é que nos levam os sapatos da Aida? Ok, para onde é que nos levam os sapatos da Aida? Sem dúvida é a internacionalização, mais e mais, sim, solidificar, queremos cada vez alcançar mais países, as feiras permitem-nos isso, já pensamos ir a mais feiras, está presente em mais feiras, lá está aos poucos, vamos caminhando e vamos tendo presentes em outras feiras, para chegar a outras geografias, para chegar, sim, e aos poucos, cada vez mais o mundo conhecer a marca Aida, e a qualidade, certo, e em termos de introduzirmos novos produtos, vamos vendo o que o nosso público procura, vemos a oportunidade, introduzimos. E não há muito para descobrir, não há muito para explorar. Sim, e os próprios calendários de produção, à medida que os vossos clientes internacionais e private label aumentam, os próprios calendários de produção vão alterando, portanto, essa adaptação toda é cada vez mais cedo. A nossa coleção de câmera é um bocadinho bebê, nós lançamos que há um ano, ou seja, ainda estamos a aprofundar, vamos agora lançar outro modelo, ver a... E o mundo, as pessoas gostaram muito, as pessoas gostaram muito, gostam muito dos nossos lançamentos, agora vamos lançar outro modelo, e assim vamos caminhando, aos poucos, sempre. Step by step. Sim, sem dúvida. Que conselho deixariam a alguém que quer começar um negócio? Que arrisque. Da minha parte, é o que eu tenho a dizer, arrisque. Sim, acho que hoje em dia as pessoas têm um bocado medo de arriscar, principalmente jovens da nossa idade, mas sem dúvida é arriscar. Sim, que nós começámos a marca sem ter trabalhado noutra área, ou seja, comecei a marca, ainda estava a estudar, a Francisca estava a acabar de estudar também, ou seja... Tínhamos idades entre os 22 e os 28 anos. Sim. Ou seja, o que eu digo é, se veem que isso faz sentido para vocês, que têm essa ideia, pá, arrisquem. Porque se uma pessoa puser dedicação e puser empenho no que quer fazer e realmente levar as coisas de uma forma coisa, como nós falamos, em planear as coisas da forma financeira, porque tudo é um risco, é sempre um risco, mas se nunca arriscarem também nunca sabem se iria funcionar. Sem dúvida. É verdade. Muito obrigada. Adorei conhecer os bastidores da Aida e a vossa história, que é tão gira e tão peculiar. Espero que tenham imenso sucesso e que corram o mundo inteiro com a história da vossa avó e com a vossa história. E muito obrigada. Muito sucesso. Obrigada. E muito sucesso na noite. Obrigada. Tchau, tchau.